Ah Cé lembrasar já era, perdi a linha na hora Vou arrastar essa piranha quando eu for embora Quando ela tá doidona, se entrega de verdade Eu bato palma pras piranha da comunidade Se me agradar, beleza, tô nem aí pra grana Pra gastar o meu dinheiro tem que ser piranha É mulher desse tipo que o Yuri Martins ama Senta bem, mama bem, fode bem que eu gasto sem Senta bem, mama bem, fode bem que eu gasto sem Senta bem, mama bem, fode bem que eu gasto sem Sem pena nenhuma, também Também, sem pena nenhuma Também, senta bem, mama bem, fode bem que eu gasto sem Senta bem, mama bem, fode bem que eu gasto sem Senta bem, mama bem, fode bem que eu gasto sem Senta bem, fode bem, fode bem, fode bem, fode bem que eu gasto sem Senta bem, mama bem, fode bem que eu gasto sem Senta bem, mama bem, fode bem que eu gasto sem Senta bem, mama bem, fode bem que eu gasto sem Senta bem, mama bem, fode bem que eu gasto sem Senta bem, mama bem, fode bem que eu gasto sem Sem pena nenhuma, fode bem, fode bem sem Senta bem, fode bem, fode bem, fode bem que eu gasto sem Obrigado.